Ih, carai, tô com sombra na cara. Vocês não vão ligar que o cabelo tá zoado, não, né? Vou jogar essa bagaça fora aqui. Vambora! Fala, galera! Eu sou o Cacá. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, rapaziada, condução de bola e finalização, senhores. Então, antes de começarmos, tem a nossa polêmiquinha aí, né? Que é o seguinte... Polêmiquinha é assim, né? Polêmicas vazias FIFA. A pergunta é o seguinte. É do Ramos Guilherme, beleza? E ele pergunta assim, qual o mais ridículo? Gol aos 90 minutos ou um gol de fora da área do Manolas ou Bakayoko? Cara, eu já tenho aqui o remorso em mim, velho. Mas eu já conto pra vocês aí. Vambora! Então, bora lá, galera. Como vocês podem ver, ó, a gente tem três tipos de condução no FIFA. Essa é a condução normal. Você só inclina o teu analógico e ele conduz a bola dessa maneira. Como vocês podem ver, a gente tá voltando aí. Por que eu tô falando isso? Porque é importante você saber a hora de conduzir. Então, essa é a condução normal da bola, beleza? Aí a gente tem a condução de corrida, né? Você segura o botão de correr e o jogador corre normalmente, beleza? E nós temos uma terceira condução. Que é essa condução, uma condução colada no pé. Vocês podem ver agora, ó, 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 olha agora o Messi, ó, ó, como é que ele anda. Ele anda com a bola curtinha no pé. E como é que faz isso? Você segura o L1. E pra que serve essa condução? Justamente pra isso que eu tô fazendo agora, ó. Pra você girar rápido. Então, de repente, você quer girar rápido e fazer um passe, essa é a condução de bola. Você segura o teu L1 ou o LB, que é o que troca o cursor, né? E a gente conduz a bola dessa maneira, ó. Você pode ver, ó, quando eu tô virando rápido a bola, beleza? Então, a gente reconheceu aí os três tipos de condução. E a gente vai falar um pouco agora sobre finalização rasteira, rapaziada. Voltando aqui pro Polêmicas Vazias FIFA. E pra mim, cara, pra mim é um gol de fora da área do Bakayoko. Eu tomei um gol de fora da área do Bakayoko. Velho, era um jogo com um handicap, mano, absurdo. Absurdo. Eu comentei até com o Vitão69, que tem canal também. Mandei pra ele, mandei xingar, cheguei todo mundo. O cara me chutou de esquerda com o Bakayoko. De esquerda e foi na gaveta, rapaziada. 2x1, acho que tava uns 88. Eu quitei, não aguentei mais. Eu tava vendo numa sequência, assim, de apanhando umas três vezes. E quando eu joguei esse jogo, eu quitei. Falei, mano, não vou jogar mais sinistro. Não jogo mais sinistro. Desliguei tudo aqui. E, cara, com certeza, um gol de fora do Bakayoko e de perna esquerda. Beleza, rapaziada? Que existem dois tipos de finalização rasteira, beleza? Tem a finalização rasteira normal, que você chuta cruzado ou reto. Depende aí do que você quer. E tem a finalização rasteira colocada, beleza? Pra você finalizar rasteira, aperta duas vezes o botão de chutar. A primeira é pra carregar a força e a segunda, quando você dá, é o comando de rasteira. Ou seja, se você apertar duas vezes rápido, ele chuta rasteirinha rápido, devagar. Se você apertar, carregar e apertar de novo, ele chuta uma pancada forte. Às vezes, ela até sobe um pouco meia altura. Então, vejam... Que é essa daí. Eu carreguei forte. Você viu que ela subiu um pouquinho. Então, vejam mais ou menos onde que você tem que ficar pra fazer essa finalização. Então, geralmente, tem que ser bem inclinadinho ali. Se você... Ó, ó. Repara agora, ó. Essa agora é o Driven Finesse Shot. O que é isso? É a finalização colocada rasteira. Então, de preferência, sempre com o lado de dentro do pé. Então, o Messi acanhou. Então, a gente traz pra direita e bate rasteirinha lá, ó. E como é que eu efetuo isso? É a mesma coisa do botão de chutar duas vezes, certo? De você dar o comando da rasteira. Porém, você segura o colocado junto ao mesmo tempo. Então, você aperta o botão de colocado e efetua o comando, ó. Vocês podem ver aí agora, ó. Chutei rasteirinha colocado, tá vendo? Então, sempre traz pro lado de dentro e finaliza. Ou seja, se você jogar pro lado de fora, você vai bater cruzado. Se você jogar pro lado de dentro, você vai bater finezinha rasteira, beleza? E evita fazer isso com jogadores com perna ruim. Um exemplo é o Salah, né? Não vai ser pegar o Salah que tem dois de perna ruim. Ou, de repente, o Sané que tem três de perna ruim. Às vezes eu trago pra dentro com o Sané e bato colocadinho e ele erra. Às vezes bate na trave e sai. E às vezes bate na trave e volta. Ou o goleiro pega e sai um pouquinho pior. Você pode ver, ó. Que o Messi é um excelente finalizador. Quatro de perna ruim. E ele consegue efetuar bem aí, ó. Esse tipo de finalização. E serve também, cara, pra você não perder gol na cara do gol. Você saiu na cara do gol e joga pra qualquer lado, aperta o Dreamfinest Shot. É um abraço, beleza, galera? Isso é uma finalização que eu vejo que pouca gente sabe fazer. Vim passar pra vocês. Eu acho que é interessante também o tipo de condução. É uma diquinha rápida aí hoje pro Domingão. E desde já, já queria agradecer a todos os brasileiros que estavam lá no Mundial jogando, beleza? Fizeram uma excelente participação. Foi o maior grupo brasileiro que já participou de um Mundial. Fizeram bem, tá? O papel. Ainda falta muito investimento na gente. Tanto questão de preparação psicológica. Também de ter um cenário mais forte. Quanto mais o cenário ficar mais forte, mais a gente vai se dar bem, beleza? Muita gente acha que pra eu meter o pau nos caras, às vezes eu não... Às vezes eu não tô torcendo contra e tal. Negativo, beleza? Tudo mais, velho. Eu quero que, velho, independente de qualquer coisa, eu quero que o cara seja campeão, beleza? Ah, o Senna chegou e falou pra mim lá no Twitter que eu não jogava porra nenhuma e não jogo mesmo. Quem joga muito bem é ele, cara. E tava torcendo por ele, beleza? Infelizmente ele já saiu da competição. Hoje ainda ele disputa uma vaga pro Mundial na França. Tá rolando uma espécie de repescagem de algumas pessoas pra disputar na França, beleza? Temos o brasileiro aí, o Zezinho, que ainda tá disputando. Tá na fase de... Acho que é quarto semifinal, uma coisa assim. Então, toda a torcida pra ele aí, que ele faça história aí. E que de repente ele... Ele muda o cenário. Tem que torcer pra algum brasileiro bingar lá. Ou de repente algum outro brasileiro ganhar algum patrocínio, alguma coisa assim, beleza? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É um vídeo bacana. Nunca vi ninguém falando no YouTube aí de tipos de condução. Não sei se vocês sabiam, beleza? Eu tenho um pouco de conhecimento no jogo. Eu jogo ele há muito tempo. Então, assim... Eu acabo que não tenho tempo de evoluir a minha parte. Eu não consigo olhar pra mim e evoluir o meu jogo. Porque eu não tenho tempo. Então, às vezes, quando eu tô jogando aqui, é pra fazer uma gameplayzinha. Pra me divertir um pouco. E trazer um pouco de conhecimento pra vocês. Quando eu ver que... Alguma coisa que eu não sei, eu vou buscar atrás e vou passar pra vocês, beleza? Então, eu espero que vocês compreendam também, tá? E é isso aí, beleza? Um beijão. Fiquem com Deus e fui!